Boa noite aos amigos da Tênis Sul, como vocês podem ver o mar já está bem agitado ali no final de tarde no rincão são quase seis horas da tarde e começa a agitação do mar por causa da baixa pressão que vai se formar no oceano isso ainda é consequência dos ventos no mar aberto e a perspectiva que a gente tenha, tivemos agora no final da tarde pancadas de chuva e trovada em algumas cidades, nem todo mundo teve chuva, algumas passaram sem amanhã teremos como podem ver no mapa a chuva ficando mais concentrada na parte leste boa parte do estado tempo seco, se tiver alguma chuva pancada bem isolada pelo estado podendo passar em branco e a temperatura começa a ficar mais amena de manhã cedo teremos mínimas na faixa aqui dos 16 a 19 graus aqui na serra abaixo de 10, boa parte do estado entre 12 e 15 graus de mínima e no litoral entre 18 e 21 graus então de manhã cedo frio, ou friozinho de tarde, como pode ver aqui no mapa, dá uma esquentada de tarde não muito, 25, 28 no litoral sul de 27 a 30 graus aqui no norte, Vale Itajaí e talvez aqui acima de 30 na região do Itapiranga nessa faixa aqui do estado não passa muito de 22, 25 graus então nessa terça-feira teremos melhor de manhã e pancadas de chuva e trovada à tarde e noite quarta-feira situação parecida friozinho de manhã, pancadas à tarde e noite pode ter vento sul forte amanhã em toda a orla trazendo aí alguma ressaca, alguma ondulação mais forte entre hoje e também decorrer da tarde e noite de quarta-feira na quinta e sexta, frio de manhã, agradável à tarde e tempo bom da Climatera, Ronaldo, Coutinho Música 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 Música